A memória é tudo. Sem ela, somos séculos. Sem ela, deixamos o rumo do mundo ao acaso. Desculpa incomodar, Alva, mas recebi más notícias. Diga, o que foi? É o Grindelwald. Irmãos e irmãs, o tempo está próximo. Nossa guerra com os trouxas começa hoje. O mundo como o conhecemos está se desintegrando. Se quisermos vencê-lo, terão que confiar em mim. Senhor Kowalski, nos ajude. Não quero me envolver. Você sabe que eu sou uma bruxa, né? Dumbledore me pediu para te dar uma coisa. Essa é a equipe que vai derrotar o bruxo mais perigoso em mais de um século. Quem ia duvidar da gente? Ninguém pode saber tudo. E nem você. O seu plano é uma loucura. Vão ou sem você, eu vou destruir esse mundo. Tempos perigosos favorecem homens perigosos. E se até a hora do chá ainda estivermos vivos, vou considerar que nossos esforços deram certo. Senhor Kowalski? Com prazer. Vai mesmo dar as costas ao seu povo? Você disse que poderíamos remodelar o mundo. Mesmo se falharmos... Akio! Ainda podemos consertar as coisas. Precisamos de ajuda. Você não pode me deter. As coisas não são bem o que parecem. Espero que esteja gostando da sua varinha, senhor Kowalski. Eu posso ficar com isso aqui? 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 Obrigado.